Olá a todos, muito contente de vos poder anunciar juntamente com a Synergy. Queríamos dar o salve para os monologares juntamente com o Drivex sobre as cores do Fernando Alonso. Vai ser uma grande honra correr sobre as cores do Fernando, pois é um piloto muito emblemático e que sempre foi um ídolo para mim desde cedo. O F4 Espanha encontra-se com muito bom nível de pilotos e com um calendário também muito interessante. Ao longo desta temporada vamos tentar trabalhar ao máximo possível para tentar obter melhores resultados e levar as cores da bandeira de Portugal a mais alto nível. Resta-me agradecer a todos por todo o vosso apoio e até já!